Seis pecados que Deus aborrece, e de um sétimo pecado que a alma de Deus abomina, que é o ponto culminante da abominação divina. Quais são esses seis pecados que a alma de Deus aborrece? Primeiro, ele diz aí, olha comigo o verso, capítulo 6, 17, olhos altivos, Deus não tolera gente soberba. Segundo, língua mentirosa, mentiroso, aborrece a Deus. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente, pensa comigo hoje em quantos abortos são praticados no Brasil, isso aborrece a Deus. Depois o texto diz em quarto lugar, coração que trama projetos iníquos, gente que fica maquinando o mal, Deus aborrece isso. Depois Deus diz, pés que se apressam a correr para o mal, gente que não só concebe, mas tem pressa para praticar o mal, Deus aborrece isso. Sexto lugar, testemunha falsa que profere mentiras, que inverte os fatos, Deus aborrece isso. Mas o sétimo pecado que a alma de Deus abomina, preste atenção, é este, que semeia contendas entre irmãos.